Fala meninas, tudo certinho? Por aí como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou trazer o passo a passo de um detalhe do último vídeo que eu trouxe sugestões de transformação em vestidos. É um detalhe em pétalas, né? É um detalhe assim na alça de um vestido que eu fiquei realmente apaixonada quando encontrei aquela referência pra mostrar pra vocês. E aí eu quis já trazer o passo a passo desse acabamento, dessa alça, dessas flores. Como é que faz pra fazer aquele franzidinho das pétalas e tudo mais? Ela é um pouco parecida, pra quem faz fuchico, pra quem tá acostumado com artesanato e faz fuchico, é um pouco parecida. Porém a questão do franzido, do acabamento embaixo é diferente. Então por isso que a gente corta ela inteira e vocês vão ver já já no passo a passo. Então vamos lá porque eu tô apaixonada. Eu vou mostrar só o passo a passo e vocês adaptam. Então vocês vão colocar, vocês decidem se vão colocar na alça de um vestido, de uma blusa, um detalhe da peça, enfim. Aí deixa a criatividade fluir e coloca do jeito que vocês quiserem. Mas vamos lá pro passo a passo. Bom, então aqui tá um retalho, né, de tecido que eu vou usar pra fazer as pétalas. E aqui tá um pequeno molde. Reparem que ele tem 5 centímetros de largura e 7 centímetros de altura. E aqui ele tá dobrado nessa parte de baixo. Então agora eu venho aqui e corto. E abro. E aqui já tá o molde da nossa pétala. Vou posicionar no meu tecido. Vou riscar e cortar com uma margem de costura de 1 centímetro. Corto várias vezes, né, eu cortei 5 pétalas. E agora a gente vai costurar com ela fechada. É aqui que é o diferencial das flores de fuchico, né. É, geralmente a flor que a gente usa pra fazer fuchico, nessa parte é um pouquinho diferente. Porque a gente vai fechar ela assim, ó, dobrada, e a gente vai costurar todo o corpo da pétala. E vamos deixar 1 centímetro lá embaixo, antes da dobra. Então a gente costura daqui até aqui, deixando um dedinho aqui, 1 centímetro, né. Tanto de um lado como do outro. Que é pra poder virar essa pétala depois. Tanto de um lado como do outro. E aí a gente vai virar a pétala, eu entrelacei o braço ali no meio da máquina. A gente vai virar essa pétala por aquele 1 centímetro que a gente deixou. Tanto de um lado como do outro, fica a critério. Aqui é um pouquinho mais delicadinho, né. Mas se você quiser usar algum objeto pra te ajudar a virar, também tem essa opção. Agora as 5 pétalas viradas, já passei no ferro, vou cortar a tira. Vou cortar uma tira de mais ou menos 3 centímetros de largura. E vou passar uma costura no pedal ali, mais ou menos da máquina, ou de meio centímetro ou de 1 centímetro. Pra fazer o cordão. E depois a gente vira. E aqui nas pétalas, eu vou passar uma costura, deixando 1 centímetro aqui. Deixando aberto. Agora eu vou passar um grampo no meu cordão pra facilitar. E vou passar dentro desse 1 centímetro, naquela parte que a gente deixou aberta em todas as pétalas. Mesma parte que a gente deixou aberta pra desvirar, é o que a gente vai usar pra passar o nosso cordão. Vai ficar como se fosse a nossa canaleta. Como se fosse não, ela é a canaleta de cada pétala. Aqui o cordão tá um pouquinho mais grosso. A gente passa com calma, passa com cuidado. No meu caso aqui, eu tô usando um crepe. Então, ele é um pouquinho mais rígido. E fica prontinha a nossa pétala. E aí, o que vocês acharam? Muito fácil, né? Muito fácil. Ainda deixei aqui separadinho. Olha só. Pra quem quiser, ainda dá pra colocar mais pétalas. Se quiser fechar embaixo, eu amei. Ah, eu vou até pedir desculpa pelas minhas unhas, tá? Hoje aqui no ateliê eu tô trabalhando com cola de pedraria e tudo mais. Então, por isso que tá meio um bagaço. Ainda me furei. Então, só por isso. Olha só. Aí, no vestido da referência, né? Na foto da referência, ele faz aqui. Um detalhe na alça. E aí, na referência mesmo que eu mostrei pra vocês na sugestão, ela é grande assim também. Mas aí, vocês podem mudar a questão do tamanho. Enfim, eu amei. Amei, amei, amei. Pretendo fazer algum vestido pra mim com esse detalhe. E eu espero, de coração, que vocês tenham gostado também. Gostando, já sabe como é que funciona. Dá um botãozinho aqui embaixo pra ajudar na divulgação. Se inscreve no canal. E fiquem sempre, sempre, sempre com a gente. Beijo grande e até o próximo. Tchau, tchau.